Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas, e hoje vou falar sobre o Imosec. O Imosec tem como substância ativo cloridratiloperamida e é um medicamento antidiarreico que ajuda a diminuir o trânsito intestinal, reduzindo a ocorrência de diarreia aguda ou crônica e fazendo com que as fezes fiquem mais sólidas, reduzindo assim a frequência de evacuações. Além disso, o Imosec também pode ser usado no tratamento da perda de água e eletrólitos nas ciliostomias e colostomias. O início da ação da loperamida ocorre dentro das primeiras duas horas seguidas da primeira dose. Os efeitos colaterais do Imosec incluem prisão de ventre, distensão e dor abdominal, dor a urinar, erupção na pele, coceira, falta de ar, inchaço do rosto, náuseas, vômitos, gases intestinais, tonturas, sonolência e boca seca. O Imosec está contraindicado em crianças com menos de 5 anos de idade e quando o fluxo fecal seja desejado para eliminar o agente infeccioso. Também não deve ser utilizado em pacientes com conhecida hipersensibilidade de aloperamida, nem durante a gravidez e lactação. E aí E aí